Eu não sei o que é, eu não sei o que é, eu não sei. E aí? E aí? Você vai lá no outro? Pois. E aí. Beleza. Ai eu sei que isso aqui? Está aqui não, estou lá com a brincadeira. Não sei se,ирia. Não, não sei se, não, não sei. É? Não, não sei não, não sei o que. Não sei, mas... Não sei.. Não sei.. Não sei o que... Não sei se... Se inscreva no canal.